Brinquedos que resgatam o imaginário da infância e adolescência nas décadas de 70, 80 e 90. A Brinquedoteca trouxe jogos, videogames e passatempos da época para dentro de um shopping na capital paulista. Trazer o público completo, os pais trazer os filhos para cá para conhecer os clássicos que foi daquela época. Os brinquedos foram ampliados. Alguns chegam a 2 metros de altura, como o famoso AquaPlay. Que requer bastante paciência. No brinquedo que a gente tinha era mais fácil. Esse aqui é ampliado? Acho que ampliaram a dificuldade também. Também, bastante, viu? Não entra de jeito nenhum. Tá dando certo ou não? Não. Tá difícil? Não sobe? Olha, ele para lá em cima e não vai. Aqui, os apaixonados por jogos eletrônicos ficam encantados. Assim como a Jéssica, que coleciona videogames desde 2014. O simples passeio pelo shopping ficou mais que divertido. Isso aqui é uma nostalgia e tanto. Oh, com certeza, né? Fui parte da minha infância e hoje da adolescência. E com certeza vai fazer parte até da vida dos meus filhos. Porque eu vou guardar com muito carinho. Você já pensou em voltar no tempo? Eu literalmente entrei no campo dos anos 70, 80 e 90. Você que viveu a infância ou a adolescência nessa época deve com certeza lembrar do futebol de dedo. Num tabuleiro pequeno, dois jogadores disputam. Aqui o espaço foi ampliado, mas a técnica continua a mesma. Vamos ver se eu consigo? Com um simples peteleco na bola, a gente tenta e não consegue, pelo menos no meu caso, fazer o gol. Calma! Depois de 10 ou mais tentativas, o repórter aqui marcou o gol. O Maurício trouxe o filho Henrique, de apenas 6 anos, para brincar um pouco. Enquanto o pequeno se divertia com as peças de Lego, o pai lembrava da própria infância. Henrique, o que você mais gostou aqui da brinquedoteca? Hum... o Lego. Você já tinha brincado com esses brinquedos antes? Hum, hum, hum. Eu sou da geração de 70, né? Nascido na geração de 70, então são jogos aí. A iniciativa foi muito bacana. A Laura veio comemorar o aniversário de 12 anos no shopping, mas ela nem imaginava que ia dar de cara com brinquedos da época dos pais. Gostou do presente de aniversário? Gostei. O que você mais achou interessante aqui dos brinquedos? Ah, o Alkaplay, gostei, do basquete. Os pais da garota também gostaram. De cara a gente olha assim, que são brinquedos que a gente, eu particularmente brinquei muito, todos eles, conheço todos eles. E achei muito bacana, promovendo os tempos de hoje, num shopping center, que tem muita gente, muita gente jovem que não vivenciou isso, acho bem bacana. Gostoso, adorei, muito gostoso. O Alkaplay eu amo. A brinquedoteca funciona todos os dias, das 2 da tarde às 8 da noite, no Tietê Plaza Shopping, em São Paulo. O melhor, a diversão nostálgica é de graça e pra todo mundo.